Hoje, no Espaço Aberto, nós aproveitamos a nossa missão pública para explicar dois projetos do Departamento de Água e Esgoto. Por isso, o presidente da autarquia, Eliseu Areco Neto, está conosco, assim como o diretor da Divisão de Produção e Reservação, Heber Soares Vieira. Vocês estão na Comissão de Justiça para discutir os projetos que dão entrada na casa, o papel natural de fiscalização do poder legislativo. Vamos explicar para a população duas questões muito importantes. Nós temos mais de 100 quilômetros de rede de interceptores, aquelas redes principais de tubulação, que já retiram do ambiente urbano, Eliseu, todo o esgoto in natura que a gente produz aqui na cidade para levar para a estação industrial lá do distrito, principalmente a Ete Principal. Só que esses tubos estão em áreas de servidão, por onde tem passagem de vegetação, e isso gera um custo de manutenção, não são 1 quilômetro, são 115 no total. O projeto de lei que deu entrada na casa cuida da utilização de recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto para esta finalidade, é isto? É, pois bem, é exatamente isso. A discussão é como manter isso. Como o Fundo de Tratamento de Esgoto é um fundo capaz de suportar a obra e manutenção, a proposta do DAE vem justamente nessa situação. Nós temos, então, como você disse, há mais de 100 quilômetros, são 115 quilômetros de redes, de interceptores. Ele liga a cidade como um todo na Ete Vargem Limpa, que provavelmente comece a operar daqui a um ano e meio, dois anos. Então, isso gera um custo de manutenção muito alto. Nós precisamos de equipes e equipamentos para poder fazer esse trabalho. E o DAE, a finalidade dele, a atividade dele final, não é a manutenção, é produção de água, é tratamento de esgoto. Então, nós temos que ter disponibilidade financeira para que isso ocorra. A gente montar equipe ou contratar serviços com o Fundo de Tratamento de Esgoto, com essa previsibilidade, para manter. Porque esses quilômetros, 100 quilômetros de operação, quando você chega num ponto de manutenção, isso já acontece que você tem que voltar e você nunca consegue fechar esse ciclo. Isso envolve, então, pela extensão desta rede principal para o cronograma de tratamento de esgoto, um serviço permanente, que não pode ser realizado, obviamente, apenas uma vez. Ele não pode, ele é permanente, ele é constante. Você está sempre limpando, crescem vegetações, árvores em cima desse interceptor e pode provocar aí uma interferência na condução dos resíduos para a estação. A ideia da destinação deste custo de manutenção via fundo é óbvio, mas está aqui para a gente colocar no projeto de lei que deu entrada na casa, para que a gente não tenha problema com a rede no tempo. Exatamente, a gente tem uma manutenção constante e, pelo menos, esse impacto será minimizado com as ações de manutenção desses interceptores. Outra questão foi discutida inicialmente já na Comissão de Justiça. Tem uma opção do DAE, do ponto de vista conceitual e de projeto, para a gente entender, que foge ao horizonte do conhecimento das pessoas no dia a dia, que não lidam com essas questões de engenharia. Mas vamos às duas questões básicas principais. Os reservatórios do DAE, que foram construídos no tempo, tem um longo caminho, inclusive, de manutenção disso, eles são no chamado conceito tradicional de concreto armado. O DAE está discutindo a mudança desta opção tecnológica e de manutenção, é isso? Correto. Para os reservatórios apoiados, que são reservatórios de grandes volumes, acima de 2 mil metros cúbicos, o DAE, já alguns anos atrás, começou a pesquisar tecnologias novas e foi nos apresentado essa tecnologia do aço vidrificado e o reservatório também de chapa dupla, que são reservatórios que, na Sabesp, eles já vêm implantados desde 1998. Então, são reservatórios que têm custo de manutenção praticamente zero. Esse, por exemplo, da Sabesp, que foi construído em 1998, ele está há mais de 20 anos em operação, sem manutenção, que é o passo que os de concreto, por sofrerem a ação da água com cloro, que tem as armaduras, principalmente da laje, sofrem corrosão. Então, é necessário ter uma manutenção periódica de impermeabilização, coisa que no de aço não é necessário. Então, e apesar do custo ser um pouquinho mais caro do que o de concreto, ele acaba diluindo no gasto de manutenção que esse reservatório de aço não tem. Essa questão do custo de manutenção, para botar dentro da discussão, porque é custo também no tempo, não é só instalar, né? Manter algo funcionando bem no tempo. E a questão do projeto no pré-moldado, ele também vem junto já na possibilidade de contratação? Como funciona? Não, de concreto armado é necessário você ter um projeto existente, que tem o projeto de concreto armado, com quantificação de concreto, forma, armaduras. O de aço, ele normalmente é fornecido pelo fabricante. Então, não tem essa questão de contratar um projeto primeiro, para depois contratar uma obra. Nós estamos falando de uma contratação aqui, que está em andamento no DAE, para alguma região específica da cidade, não do modelo em si, ou já em algum ponto a previsão desse reservatório? Ele está previsto um reservatório de 3 milhões e 500 mil litros, para a região do Alto Paraíso, ali na Vila Falcão, para abastecer o pessoal da Vila Falcão, do Vila Industrial. Para completar, Elisio, essa questão dos reservatórios, ele integra um plano de contingência de reservação de água na cidade. A gente discute aqui, no momento da saída da seca, torcendo para que chove, para manter água de superfície na Lagoa do Batalha. Mas o reservatório tem, para ser específico, uma função fundamental aqui no ajuste desse sistema. Nós estamos trabalhando nessa reservação justamente no ponte que abastece, ou que reserva a água que vem do manancial do Batalha, que é Alto Paraíso e Vila Dutra, que serão contratados na sequência ainda dentro desse ano. O que é importante dizer, que essa tecnologia adotada pela engenharia, pelos técnicos do DAE, é uma construção limpa. É um conceito de construção que envolve a discussão, inclusive, de impacto da construção tradicional no meio ambiente. Nós não temos forma, resto de concreto, ou seja, isso já não é mais manufatura. Passa a ser uma peça industrializada, pensada dentro de uma indústria, projetada e construída dentro da indústria e montada externamente. Isso traz um benefício para a questão ambiental muito grande, sem considerar a agilidade. É um conceito novo que eu acho que a cidade, eu entendo que a cidade precisa mudar, justamente ter essa consciência de mudança ambiental e comportamento de novas tecnologias, já considerando a importância de Bauru no estado de São Paulo. Para finalizar, Heber, a referência que a gente tinha do acompanhamento de custo dos reservatórios de concreto armado era de um real para cada metro cúbico. Essa relação muda muito para o pré-moldado? A gente encontrou um contrato de 2018 por uma companhia do interior que contratou um reservatório de mil metros cúbicos de concreto armado ao custo de quase um milhão, deu 974 mil reais. E o nosso, que é de 3 milhões e 500 mil litros, ele está orçado em 3 milhões e meio. Então, na licitação ainda ele pode diminuir esse valor. Quase na mesma relação que estamos falando, então, do ponto de vista de custo, só da construção em si. Só da implantação. Muito obrigado a vocês por ter ajudado a gente. Se tiver alguma coisa para complementar, fique à vontade. Não, a disposição sempre, o DAE está sempre à disposição. E é importante a discussão técnica para que a população entenda tecnicamente quais são as razões das medidas adotadas. Muito obrigado. O projeto de lei da questão do custeio com o uso de recursos do Fundo de Tratamento do Esgoto para Manutenção de Interceptores está na Comissão de Justiça da Casa para a Tramitação e, posteriori, pelas próximas comissões, como de economia, para a votação e discussão em plenário. Obrigado ao presidente do DAE, Liseu Areco Neto, e ao diretor de divisão de produção e reservação da autarquia, Heber Soares Vieira, para ajudar a nós prestarmos informações a você e entender esse procedimento. Você assiste esse programa na íntegra, na página da TV Câmara, no YouTube, para você poder acompanhar a hora que você quiser. Legenda Adriana Zanotto